Obrigado. Olha, continua a marcação para aquela data, e entretanto, naquela base que você já conhece, os 90% de hipóteses e tal, aquela coisa, será Jacintio, Chilritio e Espadachim. Ah, está bem. Está bom. Sim, senhor. Agora, pá, diga que é com base na confiança de tudo bem. Primeiro que é uma coisa de foda-se. É aquilo que eu digo às pessoas. Não, mas neste caso, neste caso, até tenho que dizer assim, caralho, ainda para mais, pá, quem está do outro lado, pá, já, pronto, já morreu, está morto, já não interessa a ninguém. Já não interessa a ninguém. Portanto, pá, ali é, mas nem dar chance, pá. Exato. Nem dar chance, foda-se. Está bom. Eu vou hoje à noite já a falar. E que a escolha de, se for e tal, é uma escolha pessoal, e portanto, pá, que não invente, pá. Está bom. Ah, e pode até dizer mais. Se quiser trazer alguém lá debaixo, eu gosto de trazer lá o Osácio e, se quiser, pá, arranja-se aí, pá, ficam aí a dormir, não há problema. Ah, está bem, está bem. Está a perceber, pá, se quiser trazer alguém da família, ou amigos, ou não sei o que, pá, eu dou um toquezinho, pá, e marcam aí qualquer coisa, de algum lado, pá, e podem trazer quem quiser. Está bem. E amanhã, amanhã, depois confio com tudo já. Pronto. E, entretanto, naquele esquema dessa coisa, não é? Sim, sim, sim. Mas depois, quarta-feira, falamos com mais coisas. Ah, fica para quarta? Eu acho que era quarta, ou era... Não, é amanhã, 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 pois. Exato, exato. Pronto, amanhã. Ok, pronto, bom abraço. Bom abraço. Vamos lá com isso. Está bem, está bem, está bem. Carlos, Pino. A seguir ao final, grava a sua mensagem. Para terminar, desligue o Prima 1 para mais opções. Estou, Carlos, como está? Está bom? Olha, amanhã, quarta-feira, Encontrávamos, então, às 7 da tarde, lá no meu escritório. Ok? Pronto, não falo, por favor, que depois nos outros dias já tenho muita coisa marcada. Pronto, às 7 da tarde, no meu escritório. Adeus, até amanhã. Quarta-feira. Oi, salá. Romal. Oi, salá, porra, ouça-me, senhor. Romal. A culpa não foi sua. Você, no fim, também teve ali a inventar, mas está bem. Diga. No fim, pronto, você também teve ali a inventar. Olha, que safoda. Dá para sopar. Mas sei lá, mas aquilo não se podia fazer mais. Eu vi, eu vi. É aquilo que teve mal, pronto, foi a inventar. Também os vejos, cada vez que foram lá acima, o caralho, deu logo um goleco. Mas enfim, foi o tempo que sou pintoso ou não? Estive, estive. Estive antes do público. Já não estive. Aí, no fim, não esteve. Não, não, não. Eu tinha-me dito minha estádula consigo. Foi antes do jogo. Não, mas eu falei lá, com o homem e tal, eu não... Sim, não há problema. Não, 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 é? É uma boa nota e tal, isso vai correr bem. Está bem, ok.